Olá, pessoal! Começando mais um vídeo, também faço parte da equipe Alfa e hoje a gente vai estar fazendo o recheio de frango, tá bom? Vou estar filmando para vocês como é que a gente faz o recheio de frango na nossa compacta print. Cozinhar, desfiar, temperar, né? Assiste o vídeo até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo que vai ajudar muito e eu espero muito que ajude vocês. Aqui dentro tem dois quilos de frango, de peito de frango cortado em cubinhos, né? Como vocês viram no começo do vídeo, eu cortei eles em cubinhos bem pequenininhos. Coloquei dentro da panela com quatro litros de água e cinquenta gramas de sal, tá? Dá em torno aí de duas colheres de sopa bem cheia, ou você pode medir na balança, né? E caso você ver que vai ficar sem sal, não tem problema porque depois a gente ainda vai temperar ele, tá bom? Mas para cozinhar, né, as primeiras coisas que a gente faz é colocar, cortar, né, devidamente higienizado, a gente corta em cubinhos e põe dentro da panela e agora a gente vai deixar cozinhando. Então, pessoal, agora o frango começou a... a água começou a ferver, né? A gente vai deixar cozinhando aí por mais ou menos trinta e cinco a quarenta minutos e assim que estiver prontinho, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz agora para... depois para temperar, para desfiar. Bom, pessoal, voltando agora, é... o frango já está cozido, tá bom? Ele demorou um pouco mais do que trinta e cinco minutos, eu deixei quarenta e cinco porque eu não sei, mas acho que esse frango ele estava um pouquinho mais duro, o filé do peito. E para ele poder cozinhar bem, né, para não ficar nenhum... nenhuma partezinha crua, eu deixei ele cozinhar bastante, tá bom? Então, vocês podem ver que ele solta bem com facilidade, ó, tá vendo? Você aperta ele assim e ele se parte, tá vendo? Então, ele já está bem cozido. Agora eu vou mostrar para vocês desfiando com a... com a máquina ligada. Eu vou escorrer a água, escorrer a água, deixar ele bem sequinho e já vou colocar ela para desfiar. Ó, já escorri a água, né, do frango, coloquei, montei a máquina, que é rápido, né, você põe a espátula ali e depois você coloca aqui os parafusos para ela ficar bem firme e liga na tomada. Com o fogo desligado, eu vou ligar a máquina e ela vai começar a fazer o processo de desfiar o frango. E aí Bom, pessoal, ó, o frango já está totalmente desfiado, tá bom? Vou parar aqui a máquina e vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Se caso vocês acharem algum pedacinho que ficou maior, você desfia na mão mesmo, tá bom? Porque aqui eu estou fazendo somente dois quilos, então quando a gente faz uma quantidade maior, ele desfia com mais facilidade. Mas eu estou fazendo só dois quilos, porque eu vou fazer uma produção pequena de coxinha e algumas tortas. Aí esse recheio aqui, esse frango, eu não vou colocar bechamel direto, porque o bechamel eu só coloco para passar na máquina, para modelar. E para fazer a torta, eu não uso, né? Eu uso o frango temperadinho e tal, desfiado, mas sem bechamel, tá bom? Agora eu vou temperar, vou mostrar para vocês como é que eu tempero. E aí E aí Quando for necessário, com o auxílio de uma colher, tira as partes que grudam na panela. E o fogo ainda está ligado para secar o nosso frango. Desliguei o nosso fogo. Agora para saber se o frango já está bem sequinho, você desliga a máquina e vai olhar lá no fundo. Quando começa a criar essa casquinha aqui, estou dando para vocês verem, é que o frango já está sequinho. Agora eu vou adicionar o cheiro verde e deixar a máquina misturar também. Aí o tempero é a gosto. E assim ficou o nosso frango feito na composição. Comparte a print, uma cera de 5kg. Para quem tem dúvida se dá para cozinhar, desfiar e temperar, dá assim. Para quem já vai fazer direto na modeladora, é só adicionar o bechamel aqui e modelar suas coxinhas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo que vai ajudar muita gente. Deus abençoe. Até a próxima. Um. Tchau. 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 Tchau.